Torta de ricota com presunto Ingredientes 1 xícara de chá de leite 2 colheres de sopa de azeite 2 xícaras de chá de ricota 3 ovos 1.5 cebola, pequena, picada 1 dente de alho 1.5 colher de chá de sal 1 quarto de colher de chá de pimenta do reino 1.5 colher de chá de fermento químico em pó 100 gramas de presunto, picado Manjericão a gosto Preparo Reúna todos os ingredientes Em um liquidificador, adicione o leite, o azeite, a ricota, os ovos, a cebola, o alho, sal, a pimenta e bata até misturar. Acrescente o fermento e misture com uma espátula. Despeje em uma forma untada, enfarinhada, salpique o presunto picado, coloque umas folhas de manjericão e dê uma leve sacudida. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar. Agora é só servir Torta de ricota com Torta de ricota com